Olá pessoal, tudo bom? Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, né? Normalmente aqui no canal eu trago para vocês aprendizados de espiritualidade, aprendizados de pintura de mandalas, né? Mas a gente sabe que o universo de quem pinta mandalas, né? De quem quer aprender, não é só a parte física, né? Na questão de aprender a pintar mandalas, né? Na questão também espiritual. E hoje aqui, pessoal, eu vou trazer um assunto, né? De vez em quando eu vou trazer esse tipo de assunto, que é cuidar da parte monetária, da parte de prosperidade, da parte de como vocês desenvolverem na questão também financeira, né? Porque a gente, eu acredito que esse canal pode contribuir muito com vocês, né? Na parte artística, que é o meu forte, na parte espiritual, que eu tento trazer algumas mensagens para vocês, mas também na outra parte, e algumas pessoas às vezes não sabem de algumas informações e podem contribuir muito para o dia a dia de vocês, né? Então, hoje, eu vou falar especificamente sobre um assunto do MEI, né? O que é o MEI? O MEI se chama microempreendedor individual e é uma forma de você sair da informalidade e passar a ter alguns benefícios, né? Então, como eu não sou contador, né? Eu convidei uma pessoa muito especial que entende desse assunto, né? O nome dele é Rafael Cabral, ele é contador, né? Tem pós-graduação, já ensinou universidade e também ele tem uma contabilidade, né? Uma empresa de contabilidade, então ele tem bastante conhecimento nisso. Então, eu queria convidar aqui, né, o Rafael, o Rafael Cabral aí para nos apoiar nessa questão do MEI. Tudo bom, Rafael? Olá, Mitchell, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É um grande prazer para mim aqui estar falando com seus seguidores. Legal, obrigado, Rafael. Então, a gente, o assunto hoje é MEI, né? Falar sobre microempreendedor individual. Como eu sei, né, que é uma forma, né, que o governo disponibilizou para que as pessoas que tenham comércio informal, né? Então, Rafael, eu queria que você explicasse rapidamente o que é o MEI, né? E como ele pode contribuir com esse mercado informal, né? E, às vezes, tem muitos artistas, artesões, né, que produzem seus produtos e ficam no mercado informal, tipo, é só vendendo, pegando dinheiro, né? Usando dinheiro, mas não torna isso a seu favor, né? Então, o MEI seria o quê, assim, para o pessoal tentar entender um pouco melhor? Vou falar um pouco do microempreendedor individual. É um programa que o governo desenvolveu para aqueles empresários que trabalham na informalidade, aqueles empresários autônomos. Então, eu vou falar aqui cinco benefícios. O primeiro, o primeiro deles é que não tem custo nenhum para abertura. Ou seja, quando você abre o MEI, você não tem nenhum custo para baixar ou fazer qualquer procedimento administrativo. Ok? Ok, entendi. O segundo benefício é que, através do site do microempreendedor, você leva cinco minutos para obter a sua empresa aberta. Ou seja, você já sai com o seu CNPJ, você já sai com o seu certificado de microempreendedor individual e isso é uma vantagem muito grande, diferentemente de outras empresas que você queira abrir. E hoje que você sabe que no Brasil, você leva de 30 a 60 dias para abrir uma empresa. E com essa criação do governo, você já sai com o seu CNPJ na mão. Entendi. Então, o MEI seria uma forma do cara que é artesão, que ele simplesmente vende seu material, sua arte e utiliza o dinheiro, mas ele não tem, por enquanto, uma empresa. Então, o MEI seria uma empresa para qualquer pessoa com CPF abrir a sua empresa e quais são os benefícios que ela ganha. Tipo assim, o MEI é fácil de abrir, você abre em cinco minutos pelo site do Portal do Empreendedor. Outra coisa também, eu vou deixar no meu site, se você se cadastrar, você receber um... além dos moldes que eu deixo lá, um e-book também falando dos materiais necessários para mandá-lo, eu vou deixar um PDF com um resumo de todos os benefícios, com os links também do Portal do Empreendedor, eu vou deixar nesse vídeo aqui embaixo. E vou deixar também um link para se cadastrar e receber um PDF com tudo isso que a gente está conversando aqui para vocês entenderem, um resumo, né, com os benefícios. Então, Rafa, a pessoa abriu pelo Portal do Empreendedor, do governo, em cinco minutos, colocou lá o CPF dele, cadastrou e agora ele tem um CNPJ. Aí, a partir daí da frente, quais são os benefícios reais para a pessoa e quais são... o que é que ele tem que pagar, né? É, o que cabe nessa formalização é que você já sabe quais vão ser seus impostos, seus impostos fixos. Ou seja, você sabe quanto vai pagar por ano os seus custos por exatidão. Você agora se tornou empresário. Então, com isso, você vai conseguir se planejar para obter mais lucros. Isso fica muito bem mais fácil quando você abre a sua empresa e você já reconhece os seus custos fixos. Entendi. Hoje, no MEI, qual o valor mais ou menos hoje, né? Digamos, eu não sei quando é que as pessoas vão estar assistindo esse vídeo, pode ser que o valor já seja outro, né? Mas hoje está variando... qual o valor que você paga por mês? Hoje, o valor fixo é em torno de R$59. Independente de se você vendeu ou não, você mensalmente vai ter que pagar essa taxa de R$59 mensalmente. Tá. Aí, por exemplo, o cara entrou lá no cadastro, né? Do portal, ele se cadastrou e agora ele vai ter que pagar esse valor por mês, né? Aí, o que é que esse valor por mês garante a ele? Ao longo desse tempo? Bom, esse valor mensal, ele te dá diversos benefícios, tá? Benefícios trabalhistas e benefícios previdenciários. Ou seja, hoje você é uma empresa. Você tem lá seu cadastro de pessoa jurídica, sua atividade profissional, e com isso, você pagando R$59 por mês, você vai ter salário maternidade, vai ter auxílio doença, você vai ter pensão por morte aos seus dependentes e aposentadoria por idade. Isso são os benefícios com essa taxa mensal que você paga, esses impostos mensais. Entendi. Então, por exemplo, o cara tá lá na informalidade, digamos que ele não tem emprego, né? E ele, por não ter emprego, ele não tá pagando nada pra garantir a sua aposentadoria, né? Então, se ele começa a desenvolver pintura de mandalas, né? No caso, ele começa a vender, e ele pensar assim, poxa, daqui a tantos anos eu vou me aposentar, só que nesse momento eu tô desempregado e tô vendendo mandalas, por exemplo. Então, já que eu tô ganhando um dinheiro e tô desempregado, mas eu já tô começando a produzir mandalas, né? E vender. Pra eu garantir, pelo menos, a minha aposentadoria, ou até enquanto esse período que eu tô pintando mandalas, pra eu não ficar sem tempo de contribuição pra me aposentar. Porque quando a pessoa chega numa certa idade e quer se aposentar, isso é um fato no Brasil, né? Às vezes as pessoas, por não ter se programado, ela acaba não se aposentando, ou seja, ele não se preparou pra isso, né? Ele não se programou pra isso. Às vezes, quando chega a idade, a pessoa não tem uma aposentadoria. Então, isso aí seria uma forma do cara que tá num trabalho informal garantir a sua aposentadoria, né? Pelo governo, né? Isso é uma lei hoje, né? O MEI, né? É pelo site do governo. Então, beleza. Ele fez isso aí, pagou R$59,00 por mês, ele tem direito à aposentadoria, auxílio maternidade, auxílio doença, pensão por morte, ou seja, se a pessoa falecer, o marido fica com a pensão, ou se o homem morrer, a esposa fica com essa aposentadoria dele, né? Ele garante isso, né? Correto. Esses são os benefícios trabalhistas e previdenciários, né? Lógico que a gente tá falando na parte de benefícios, né? Porém, a gente tem, assim, eu elenquei três desvantagens, né? Que você, após você fazer a formalização do MEI, existem três pequenas desvantagens, diferentemente de outros regimes tributários, ou seja, de outros tipos de empresas, né? Então, assim, um deles é o limite de faturamento. Você, hoje, começou a entrar nesse segmento de mandalas, começou a vender várias mandalas por mês, então você não pode ultrapassar por ano um faturamento de 80 mil, 81 mil reais. Ou seja, isso fracionado ao mês, durante janeiro e dezembro, você não pode vender mais de 6.750 reais por mês. Ou seja, você não pode ultrapassar esse faturamento de 80 mil reais ao ano. Se você ultrapassa, você já perde o MEI. E aí você já pula pra uma outra, digamos assim, outra esfera empresarial. que aí você passa a pagar, não passa a pagar mais 59 reais. Você passa a pagar outros impostos. É aí, assim, é uma, digamos assim, uma desvantagem, mas seria uma coisa muito boa, né? Se você começar a vender mais de 80 e poucos mil por ano, significa que você está crescendo e aí você passa pra um outro patamar, né? E aí o governo começa a cobrar os impostos de uma empresa grande, né? Outra coisa também, no MEI você não precisa de contador, né? Você consegue resolver tudo pelo próprio site do Portal do Empreendedor, né? Correto. Hoje não existe a obrigatoriedade de um contador e nem de uma contabilidade escriturada. É necessário que o empreendedor individual, ele consiga controlar as suas receitas e suas despesas. Não é necessário pra algumas atividades a emissão de uma nota fiscal? Entendi. Então ele está isento de gerar nota fiscal, né? Ou seja, pelo aquele valor que ele paga por mês, é o valor dele que está dentro do orçamento dele de despesa por ter uma empresa, né? Ele não vai ter mais surpresas, ele não precisa pagar e gerar nenhuma nota em cima dos produtos que ele vende, né? Correto. Não é necessário na prestação de serviço nem na venda você emitir uma nota. exceto se seu cliente, pessoa jurídica, solicitar uma nota fiscal. Mas aí no segundo vídeo a gente pode tratar esse assunto com mais detalhes. Entendi. Porque aí tem aquela questão da burocracia de prefeitura, da questão estadual, né? Quando você vai fazer isso. Ok. De qualquer forma também no site do empreendedor, né? Tem bastante informações lá, né? De certa forma o objetivo aqui foi mais trazer uma informação, né? Algumas pessoas até já devem saber disso, né? Mas como o público do canal aqui é grande, está crescendo, pode ter, né? Se tiver 10% das pessoas que não sabem desse assunto e eu puder ter contribuído, eu já fico feliz, né? Com essa informação. Ah, tem outra coisa também, né, Rafael? Parece que microempreendedor você pode ter um funcionário sem... com valores de tributação de pagamento de imposto mais reduzido, né? Correto. E só para finalizar, eu destaquei aqui duas... mais duas desvantagens, né? Onde o seu estabelecimento comercial ele não pode ter filiais. Ou seja, se você crescer muito, você não pode abrir uma filial porque a característica do MEI ela não permite a abertura de filiais. Ok? E a última desvantagem que eu cito é que o MEI ele só permite a contratação de um funcionário. Porém, a questão dos impostos trabalhistas ele cai muito, né? diferentemente de uma empresa com... uma empresa maior. E isso incentiva, né? Porque pode ser que ele... ele cresça muito e precise de alguma pessoa para trabalhar e aí o governo dá todo um... um apoio, né? Isso. E no próprio portal do empreendedor você fazendo a leitura você consegue fazer a formalização desse seu funcionário, né? Recolher os impostos e tratar as informações de uma forma muito correta. Mas aí essas informações a gente pode tratar em outro momento num segundo vídeo. Não, legal. Até porque, assim, como... como também tem a internet, né? O site do próprio portal, assim, a pessoa pode... pode ir fazendo, né? e... tirando as suas dúvidas lá. Ok, Mitchell. Apenas para... para finalizar aqui eu queria deixar de uma forma confortável aí para o seu seguidor que esse segmento de mandalas ela está na lista de atividades permitidas no MEI, tá? Então, você que está... interessado em abrir uma empresa nesse formato de microempreendedor individual você já está habilitado nessas listas de atividades. Você já pode avançar porque você destaca aqui comerciantes de molduras e quadros independentes e comerciantes de objetos e artes independentes. Ou seja, você tem duas possibilidades de enquadrar a tua empresa. Ok, Mitchell. Obrigado aí. Conte comigo. estamos juntos. Valeu, Rafa. Obrigado aí. Fica com Deus. E, pessoal, o objetivo aqui do canal, né? Eu vou estar sempre trazendo algumas informações que vão trazer objetivamente prosperidade para a vida de vocês, tá bom? Não só na parte artística de técnica, não só na parte espiritual que eu vejo que é extremamente importante, mas também informações concretas, objetivas, né? Que cercam esse nosso mundo, né? O nosso mundo ele tem certa burocracia, ele tem certas informações. Então, às vezes, por falta de informação, a gente deixa de prosperar. Muitas vezes, a gente deixa de fazer uma reserva, né? E realizar nossos sonhos, né? Realizar nossos sonhos de viajar, comprar uma casa, melhorar, né? O seu ambiente de trabalho, o seu estúdio aí de mandalas. Então, pessoal, né? Se Deus quiser, na que vem, ou na outra, a gente vai estar trazendo aqui informações do mundo financeiro, tá bom? Ok, pessoal, obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Gratidão. Tchau. E só um minutinho que tá aparecendo aqui, Rafa, o carro do ovo. Peraí. Tá ouvindo, não? Tô ouvindo. Ó. Tem que fazer live de madrugada, né? Não, às vezes, eu tô gravando aqui, pintando mandala e eu paro assim, ó. Esperar o carro do ovo.